Olá, bem-vindos ao Like All Times e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o estilo Ladylike. Então se você gosta desse estilo já se inscreve aqui no canal, né, por favor. E se você não conhece, se inscreve também porque você vai gostar. O estilo Ladylike é um estilo assim bem feminino, romântico, delicadinho, arrumadinho e normalmente se usa várias peças vintage ou estilo vintage e é lindo, gente, eu adoro. Quais são as características desse estilo? Assim, tem muita cintura marcada, cores mais neutras, saias midi com salto, sabe, assim, super elegante. Normalmente é um look bem arrumadinho mesmo, não tem nada de peças muito largas, assim, cortes muito retos ou, sei lá, camiseta jogada no ombro. Não tem, é uma coisa bem delicada e feminina e, assim, arrumadinho mesmo. É um estilo muito inspirado nos anos 40 e 50, assim, e eu acho que quem representa bem esse estilo são a Catherine Hepburn, a Grace Kelly e atualmente, principalmente, a Zooey de Chanel, que eu já falei que eu adoro ela, o estilo dela e tudo, e acho que ela representa bem esse estilo, bem Ladylike. Mas nada disso é regra, viu, gente? Aliás, eu acho super legal mesclar, assim, esse estilo com os elementos mais modernos, tipo, esses sapatos tratorados que a gente tá usando muito agora, ou cropped, alguma coisa assim. Porque, assim, você pode ser Ladylike com um vestido midi, uma saia midi de escarpante, super clássico, ou você pode ser com um vestido mais curto e uma sandália tratorada ficar lindo também e também fica Ladylike, sabe? Porque, afinal, o legal da moda é isso, né? Você poder reinventar e criar looks que tem a sua cara e tal, e você usar coisas que você se sinta bem. Porque eu acho que o importante é, assim, a essência, sabe? Você olhar o look e captar a mensagem que a pessoa quis passar, o estilo dela e tal. Porque não é necessariamente que, ai, não tá usando escarpante e saia midi não é Ladylike, sabe? Não, ela pode ter feito um Ladylike do jeito dela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra entender um pouquinho de como é esse estilo, né? Eu vou deixar também lá no blog algumas fotos, assim, de looks pra vocês se inspirarem. E me contem se vocês querem que eu faça um vídeo com looks meus, assim, Ladylike e... o que mais? Me contem também se vocês gostaram desse estilo, se vocês já usam, se vocês usariam e tal. Contem aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau! 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 Tchau!